Ei, gente! E aí? Como vocês estão? Eu sou a Liv e esse é o No Mundo dos Livros. Primeiro vídeo do canal, eu tô muito nervosa. Não parece, mas estar dentro desse quadradinho é difícil, sim. É muito difícil. Mas eu vou falar bem de boa com vocês, porque vocês são meus amigos já, né? Então, não tem que ficar nervosa, né? Então, esse vídeo, esse primeiro vídeo, é bem especial porque eu vou contar pra vocês as minhas leituras de agosto. Gente, confesso que o mês de agosto não me rendeu muito porque eu tava nervosa por causa da Bienal. E eu tava muito ansiosa. Quando eu tenho uma coisa que eu quero fazer muito e que já tá programada, eu fico muito ansiosa. Eu não sei como que vocês são, mas eu fico. E a Bienal era bem no fim do mês pra ajudar. E, meu, eu passei o mês inteiro ansiosa. Então, isso atrapalhou um pouco as minhas leituras, confesso. Foram só quatro leituras. Não foi muito bom o mês. Mas, porém, todavia, contudo, foram boas leituras. Foram leituras que mexeram comigo de alguma forma, que eu gostei. Enfim, e todas, por incrível que pareça, foram cinco estrelas. E eu vou contar quais foram as minhas leituras e por que eu gostei tanto. Uma dessas leituras foi Magonha, da Mariah Davana Hadley. Da Mariah Davana Hadley. Que nome difícil. Meu Deus. Eu nunca consigo falar o nome em inglês, gente. Eu sempre vou errar. Me perdoe. E esse é um livro que eu tava muito ansiosa pra ler. Pra quem não sabe, eu tenho Instagram literário. Eu adoro seguir perfis gringos. Eu adoro ver o que eles estão lendo. Eu adoro ver o que é tendência. Eu adoro ver quais são as tendências. Quais são os livros que ainda não vieram pra cá. Eu adoro. Adoro. E quando eu vi as gringas falando desse livro, cara, eu surtei. Porque já na sinopse, já na premissa do livro, eu já achei muito interessante. E eu fiquei muito curiosa pra ler esse livro. E a capa me chamou muito a atenção, né? Porque a capa é muito bonita, né? E aí juntou sinopse, capa bonita. E bum! Explosão, chacabum, com a dança do verão. Cara, que legal. Hum, eu queria ler. E quando eu entrei na Amazon, eu vi que o livro tava sendo lançado aqui pela galera. Eu surtei. Eu surtei, eu tive que comprar. E foi patata. Pá! Comprei. Chegou, já li. E eu gostei muito desse livro. É uma fantasia. Não é uma fantasia épica, tá? É uma fantasia atual. E é muito original. Eu acho que uma das palavras que podem definir esse livro é originalidade. Porque a autora, ela soube muito bem criar uma história que tem alguns elementos, sim, que a gente já conhece, mas inovar totalmente. A nossa personagem central é a Eiza. É... Eiza? Hum? Falei certo? E ela tem uma doença rara, que não existe. Tipo, os médicos não conseguem diagnosticar, não sabem o que que ela tem. Além da história, de toda a mitologia que ela criou, que é fantástica. É um universo, assim, bem... Bem, assim... Bem legal. A narrativa dela me conquistou. Ela mescla o ponto de vista da Eiza com o Jason, que é o melhor amigo dela. E é legal porque ela conseguiu imprimir em cada ponto narrativo uma personalidade. E isso fica bem claro. Mas, assim, a narrativa pela Eiza é muito apaixonante. Porque ela é totalmente... Ela é uma mocinha que não é bem mocinha. Ela não é... Sabe? Ela não tem papas na língua. Ela fala o que ela pensa. Tipo, é como se a gente estivesse bem dentro do pensamento da personagem. Isso me cativou muito. A narrativa é muito diferente, sabe? É meio poética, assim, um negócio meio louco. E no fim, acaba sendo uma coisa muito fantástica. E se você quiser conferir a resenha, eu já fiz a resenha desse livro. Tá lá no blog, no mundodoslivros.com E eu vou deixar aqui no box de descrição aqui do vídeo, pra vocês poderem ler. E se alguém já leu, comenta aqui comigo, porque eu tô me sentindo um tanto solitária que ninguém leu esse livro ainda, gente. Se ninguém conhece, leu. Por favor. Ninguém leia pra poder comentar comigo. Outro livro que eu li esse mês que eu gostei muito é A Filha do Império, que é da série A Saga do Império. É o primeiro volume. E... É fantasia. Gente, eu amei essa capa. Que capa bonita. Meu Deus. Foi escrito pelo Raymond E.Faist e Jenny Hurtz. Words. Words. Hã? Me cativou muito. É uma história de fantasia fantástica. E também tem resenha desse livro lá no blog. E eu vou deixar também o link aqui pra vocês poderem ler. E outra leitura do mês de agosto foi Anohana. É um mangá completo em três volumes. Esse é o primeiro volume. Mas já no primeiro volume já dá pra perceber o quanto a história de Anohana é especial. É uma história muito poderosa, sabe? É uma história que realmente mexe e emociona. Fala sobre amizade, o valor das pequenas coisas e também o valor do tempo. Sabe aquela coisa quando a gente pensa que tem todo o tempo do mundo pra consertar um erro? Ou todo o tempo do mundo pra pedir desculpas? Ou que a gente tem todo o tempo do mundo pra viver com aquela pessoa que a gente ama? E de repente a gente vê que a gente não tem o todo o tempo do mundo. Não tem o amanhã pra fazer o que a gente queria fazer. De repente aquela pessoa que a gente ama não tá mais aqui com a gente. E isso é muito forte. Quem passa por uma perda sabe como é. É um sentimento que não tem como voltar atrás. Mostra isso, sabe? A questão do tempo. De você deixar algo pra depois. Algo que você pode fazer hoje. E você se arrepender. E também tem resenha desse mangá lá no blog. Eu vou deixar o link aqui também pra vocês poderem ler. Pra quem nunca leu mangá na vida ou tem vontade de começar a ler. Talvez seja uma boa pedida, uma boa dica aí pra começar a ler mangá. Pra começar a entrar nesse mundo oriental. É uma história que vale muito a pena conhecer. Eu indico muito mesmo. E a última leitura do mês foi uma leitura que... Cara... Só de lembrar eu já dou risada. Porque foi muito divertida. Foi, assim, uma das leituras mais divertidas da minha vida. Eu tô falando de placas tectônicas da Margot Motin. Ah, eu sou uma ligação pra pôr o nome. E... Placas tectônicas é um quadrinho autobiográfico. E a Margot, ela aponta... Um pouquinho do cotidiano dela. Situações que ela viveu. Coisas que ela aprendeu. E mostrando um pouco da personalidade dela também. Que é muito hilária. E... Cara... É muito fantástico. Não é bem um quadrinho. Eu vou mostrar um exemplo aqui pra vocês verem. Por exemplo... Aqui. Não sei se dá pra ver bem. Né? Mas é... Cada página tem uma arte, né? Contando um trecho do cotidiano dela. Uma situação que ela viveu. E tudo mais. E uma das principais leções dessa leitura... É bem condizente com o nome. Com o título. É... Sabe quando... É... Dentro da gente... É... A gente sofre por mudanças. Como se fossem placas tectônicas mesmo. As situações e sentimentos que vão se chocando. E vão causando mudanças dentro da gente. Ao nosso redor. E... E... A Margot expressa muito bem isso na arte dela. É... E nesse livro. Ela expressa muito bem as mudanças pelos quais ela passa. As lições que ela aprende. E ela deixa em cada história, em cada pedacinho do livro, uma lição sobre aproveitar a vida, aproveitar os momentos e viver plenamente e viver feliz. Eu acho que isso... Isso que o livro passou pra mim. E essa mensagem que eu quero levar comigo. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do canal. Eu ainda tô aprendendo. Então se eu errei alguma coisa, por favor me perdoe. E deem sugestões também de próximos vídeos. Coisas que vocês querem ver por aqui. E não se esqueçam. Antes de sair daqui, curtam esse vídeo. Se vocês gostaram. Pode curtir. Pode comentar. Adoro comentar. Adoro a interação. Pode comentar aqui à vontade que eu vou responder todo mundo. E... Vocês. Se inscrevam no canal pra poder acompanhar todas as novidades que rolarem por aqui. Tudo que eu vou fazer. Todas as loucuras. Todas as minhas monólogos. Que vão sair por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo. De coração. Porque... Gente. Sou muito tímida pra eu estar aqui na frente do canal. Vocês não tem noção. Mas eu tô aqui. Entendeu? Tô aqui. Então é isso, tá? Beijo. Até a próxima.